Eu sou Cida Moreira e esse é mais um vídeo do canal Tia do Dorama, o canal onde conversamos sobre dramas chineses. Tudo bem com todos? Hoje nós vamos falar sobre Begin Again. Você curte dramas que falem sobre casamentos por contrato? Se sim, vem comigo para essa resenha rápida com spoilers, já vou avisando. E a história é a história de Lu Fanin, que é uma jovem que dirige uma empresa de sua família que lida no ramo de móveis. Ela aspira acender nessa empresa, subir mais degraus além da gerência. Contudo, a família diz que só fará, só permitirá essa abertura se Lu Fanin casar-se e ter filhos. Então, ela vê-se obrigada a buscar um casamento, porque ela realmente quer acender em sua empresa e não é a questão de não casar-se que vai impedi-la de subir os degraus que ela deseja subir. Por outro lado, a gente vai ter Lin Rui, que é um jovem médico cirurgião, que trabalha num hospital da mesma cidade que Lu Fanin e vive com sua mãe e tias. Esse jovem é um jovem muito doce, muito dedicado ao trabalho e não tem nem namorada, nem planos de casar-se. Contudo, uma situação, que eu vou contar aqui os spoilers, acaba aproximando esses dois. Ocorre que a tia, uma das tias que vive com Lin Rui, fez um investimento que não deu certo e acabou ganhando uma dívida muito alta justamente com o irmão de Lu Fanin. E nessa cobrança, Lu Fanin vê a possibilidade de realizar o seu casamento. Ela propõe a Lin Rui que aceite um contrato de casamento de um ano e que a dívida será quitada. As voltas vão, Lin Rui aceita essa negociação e ambos casam-se. Ocorre que aí foi dado um passo, o próximo passo é ter filhos, porque a família exigiu ambas as coisas, o casamento e ter filhos. E aí a gente vai ter a história desenvolvendo-se em torno dessas duas questões. Esse drama é um drama bem leve de 35 episódios. Foi exibido entre outubro e dezembro de 2020 e tem 45 minutos cada. Se você gosta dessa temática, fica aí como sugestão. Begin again e um dos dramas bem leves e bem divertidos. Um grande abraço e nós terminamos hoje por aqui. Mua!